O quadrante, como o próprio nome diz, é um quarto de círculo marcado com os ângulos que vão de 0 a 90 graus. Acima tem dois pontos de observação chamados pínulas e um prumo que marca o ângulo conforme a inclinação do quadrante em alinhamento com o astro. À noite no hemisfério norte, o astro de referência é a estrela polar ou polares, que para o observador parece fixa apontando para o polo norte. O navegante em alto mar alinha as duas pínulas do quadrante com a estrela polar, então o polo mostra o ângulo que representa a latitude, dessa forma o navegante podia se localizar. A latitude é representada por ângulos no sentido norte e sul a partir do Equador, isto é, o Equador representa a latitude 0 e vai aumentando à medida que a embarcação sobe no sentido norte. O mesmo acontece no hemisfério sul, porém as latitudes são negativas. Todos esses instrumentos se limitavam ao cálculo apenas da latitude, sendo que o cálculo da longitude ainda era um grande problema nessa época. A solução para o cálculo da longitude só viria séculos depois com a invenção do relógio que não se desacelera nos navios, feito pelo artesão inglês John Harrison em 1773. Obrigado. Obrigado.